Antes de falar das funcionalidades do Magento, o primeiro passo é efetuar a gravação de uma área do seu computador. Vamos clicar então no botão Record the Screen. Clicando no drop down, você pode escolher ainda as opções Gravar Tela ou Gravar Direto do PowerPoint, uma ferramenta do pacote Office da Microsoft. Existe essa integração do Camtasia com esse software. Entretanto, vamos abordar inicialmente a gravação de tela. Clicando então em Record the Screen, podemos visualizar então a nossa área de trabalho, ou seja, o nosso desktop. Além disso, podemos ver um pontilhado, que seria a área de seleção, que podemos controlar manualmente, ou utilizar a barra de controle. Com o botão Full Screen, gravamos todo o nosso desktop, inclusive a barra inferior, que seria a barra do botão Inicializar e etc. Temos ainda o botão Custom, que podemos utilizar alguns presets com dimensões em widescreen, standard e áreas recentemente gravadas. Além disso, temos o botão Select Area to Record. Clicando nesse botão, você consegue selecionar exatamente a área do software que você vai utilizar. Vamos exemplificar. Vou clicar em Mozilla Firefox. O software está aberto na tela, como você pode ver, nosso navegador aberto. Clicando em Custom, Select Area to Record, temos então a opção de selecionar selecionar exatamente a área que desejamos. Clicando na borda do programa que está sendo utilizado, ou na borda inferior, ou na borda lateral, ou na barra superior, você consegue selecionar exatamente a área desse programa, que é o que recomendamos, para que você grave somente o espaço que está sendo utilizado. Clicando na borda, já temos essa área selecionada. Além disso, podemos determinar manualmente as dimensões a serem utilizadas. Você ainda pode escolher o microfone que está plugado em seu computador, que pode ser um microfone USB, ou uma mesa de som também. Além disso, controlar o volume de gravação, e temos ainda o botão para gravação. Feito isso, podemos clicar em Rack. Você pode notar que uma contagem regressiva começa. E depois do número 1, você já pode efetivamente começar a falar. Sua narrativa, e tudo que você efetuar na tela, estará sendo gravado. Você inclusive consegue acompanhar a duração do tempo de sua gravação. Mesmo durante a gravação, você ainda pode manipular o volume do áudio, deletar, dar um pause, ou parar. É muito comum que no meio de uma gravação, você tenha alguns problemas. Ou falar uma palavra errada, ou se enganar com determinado tipo de ação que esteja tomando, e você pode efetuar um pause. Ou clicando na tecla pause, ou apertando o botão F9. E isso pode ser feito várias vezes. Durante, por exemplo, a gravação de uma videoaula, você pode paralisar esse vídeo, para fazer algumas correções, ou até mesmo repetir uma narrativa, que você tenha se enganado. Posteriormente ao final da gravação, você pode efetuar os cortes das áreas indesejadas. Para finalizar o processo de gravação, você pode clicar no botão stop, ou na tecla F10. Vamos paralisar nesse momento, já com 1 minuto e 30 de gravação. Clicando em stop, você vê que o Camtasia mostra um preview de tudo que você gravou. Você pode salvar para editar, e deletar, caso não queira aproveitar a gravação que acabou de fazer. Vamos clicar em save and edit, e o Camtasia nos abre uma tela do Explorer, para que possamos escolher o local de gravação desse arquivo. Vamos gravar na área de trabalho, com o nome de teste. O arquivo está sendo salvo, e pronto. Nossa gravação foi efetuada com sucesso. Depois disso, automaticamente o Camtasia 7, abre o seu arquivo, já dentro do software de edição, lhe perguntando em que dimensão você quer trabalhar. Clicando no drop down, você pode escolher os presets, ou escolher Recording Dimensions, ou seja, escolher exatamente a dimensão que você gravou, que em nosso exemplo, é 1020 x 562. Essa não é uma dimensão muito comum. Fizemos uma dimensão qualquer, apenas para exemplificar. você poderia estar utilizando a dimensão 1024 x 768, 800 x 600, 1280 x 720, a dimensão que mais lhe agrade. Inclusive dimensões para Blackberry, que seria 480 x 360, ou iPhone, por exemplo. O Camtasia já lhe dá esses presets, para que você possa publicar o seu vídeo, de acordo com sua necessidade. em nosso exemplo, vamos escolher a mesma dimensão gravada, 1020 x 562. Clicando em OK, nosso vídeo já está pronto para ser editado, e já inserido na timeline do Camtasia 7. Clicando em OK. Bucadas e vídeos nas algumas outras histórias. Obrigado.